Música Sexta-feira chuvosa em todo o estado com pequenas aberturas de sol em algumas regiões e as temperaturas seguem caindo. A mínima em Porto Alegre hoje foi de 12 graus e a máxima não deve passar dos 18. Em Santo Ângelo, nas missões, os termômetros marcam entre 10 e 17 graus nesta sexta. Na Serra, Bento Gonçalves tem mínima de 12 e à tarde a temperatura não passa dos 15 graus. Música A entrevista é longa, chamada de anamnese clínica. Depois tem um exame físico para chegar ao diagnóstico. Gabriel é aluno do curso de medicina da UPF, está no nono período e atende no Ambulatório da Dor no Hospital Municipal de Passo Fundo. Aqui a gente tem a oportunidade de ver esses pacientes e investigar todas as patologias que podem causar a dor crônica. E aqui, junto com o professor, a gente pode investigar e, além disso, entender como tratar melhor o paciente. Pelo menos 200 alunos ampliam a qualificação no Ambulatório da Dor por meio de um convênio entre a universidade e a prefeitura. Dor de cabeça, dor nos ossos, músculos, articulações, são os casos mais frequentes aqui no Ambulatório da Dor no Hospital Municipal de Passo Fundo. Os pacientes são encaminhados pelos postos de saúde e atendidos por uma equipe multidisciplinar. A dor crônica como tal gera deficiência psíquica, gera uma deficiência de comprometimento laboral, da própria autoimagem, da própria autoestima, então gera uma série de comprometimentos. Precisa ser tratado de uma forma multidisciplinar, porque nós temos que tratar tanto a parte médica, medicamentosa, muitas vezes esses pacientes precisam ter um acompanhamento psicoterápico, a maioria deles a gente sempre recomenda fazer uma atividade física adequada. Dona Terezinha sente dor de cabeça há cinco anos, uma dor crônica, e para aliviar, tomava analgésicos por conta própria. É muito ruim, porque às vezes eu trabalho com aquela dor, é horrível, porque você não sabe o que vai fazer, né? Fica irritada, triste. Fica irritada. Até me dá vontade, às vezes, de botar a cabeça nas paredes para ver se aliviar, porque irrita muito. A dor crônica, ela é diferente por quê? Porque ela passa de ser um sinal para ser uma doença. Então, a dor crônica é caracterizada por dor persistente há mais de seis meses. Agora, Dona Terezinha passa a ser acompanhada pelo médico especialista em dor crônica e pelos alunos do curso de Medicina da UPF. Terezinha. 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 Terezinha.